Eu vim de lá, pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão Alguém me avisou pra pisar nesse chão Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Sempre fui obediente, mas não pude resistir Foi uma vontade de samba, acho que tem meus bambas pra me distrair Quando eu voltar na Bahia, terei muito o que contar Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho 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 Aplausos